Música Medicamento mais barato para todo o Brasil. Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Oferecimento Sidney Oliveira, a maior linha de vitaminas e minerais. Agora nas melhores farmácias de todo o Brasil. Para prestar atenção como um discípulo, o Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacudem a cabeça. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos. E por um bando de malvados fui cercado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre eles minha túnica Vós, porém, o meu Senhor, não fiqueis longe Ó minha força, vinde, ó minha força, vinde logo em meu socorro Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da Assembleia e de louvar-vos Vós que temeis ao Senhor desde aí lhe louvores Glorificai os descendentes de Jacó E respeitai toda a raça de Israel Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Amém Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Amém Amém Mas ele esvaziou-se a si mesmo Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 O milho se obedeceu, sereno e forte, o milho se obedeceu a terra a luz, por isso o Pai do céu exaltou, exaltou-me em meu grande nome, exaltou-me em meu poder e glória, grande e nem os céus de terra se adoeu, salve a Cristo obediente, salve a amor onipotente, e te enredou a cruz, e te vencedeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam, não durante a festa, para que não haja um mundo no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Junto com o couro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali, ficaram indignados e comentavam. Por que esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por mais de trezentas moedas de prata, que seriam dadas aos pobres? E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse, deixai-a, deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres, sempre tereis convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia. Derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade, vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança de seu gesto. Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso, e prometeram dar-lhes dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse. Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os doze. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse. Em verdade eu vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro. Acaso serei eu? Jesus lhes disse. É um dos doze que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo. Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos. Todos vós ficareis desapontados, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse. Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade te digo, ainda hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência. Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrando-se por terra, rezava que, se possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia, Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, tu estás dormindo. Não pudeste vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai para não cair desententação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse. Agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles, um sinal dizendo. É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo. Mestre. E o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse. Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando-o e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu, nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei, se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado, com os guardas, anuncia-se junto, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo, Nós o ouvimos dizer, vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e em três dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou-o a Jesus. Nada tens a responder ao que testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu. Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado a direito do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouviste blasfêmia, o que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam, Profetiza! Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote. E quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse, Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo, Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro de novo, começou a dizer aos que estavam perto, Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto, diziam novamente a Pedro, É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo, Nem conheço este homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhes havia dito, Antes que um galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, Reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, Entre os bandidos que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o! Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudar. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgata, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte cabia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo, A outro o salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça a glória da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, Lamasabachthani, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram, Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo, Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Amém. 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 em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse, na verdade este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o no túmulo. Escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria mãe de José observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, Saúdo a todos aqui em nossa Catedral de São Paulo Também saúdo os que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e também pela TV Bandeirantes nessa missa celebrada na Catedral de São Paulo Hoje iniciamos a celebração da Páscoa deste ano Nossa Páscoa cristã não é apenas o domingo da Páscoa mas nós a celebramos durante toda esta semana nos ritos da Semana Santa como nós começamos hoje com o domingo de Ramos portanto todos somos convidados a unir-nos espiritualmente na fé da Igreja a paixão morte e ressurreição de Jesus nós celebramos a Semana Santa não apenas para recordar sim também para recordar que a paixão de Cristo não deve ser esquecida mas não só para recordar a Igreja nos convida a nos unirmos ao drama da paixão de Jesus e a darmos hoje a nossa resposta a Jesus aquilo que aconteceu dando nossa posição nossa atitude diante da paixão de Cristo para sermos assim associados sim a sua paixão que acontece continua a acontecer na nossa vida na pessoa dos nossos irmãos e sermos associados a sua ressurreição se assim o fizermos com fé viva celebrar com a Igreja esta semana participar intensamente das celebrações onde estivermos nas nossas comunidades portanto esta Semana Santa para nós católicos não é uma semana de férias é uma semana de intensa manifestação da nossa fé da nossa religiosidade é uma intensa semana de renovação da nossa vida cristã participando com a comunidade dos fiéis em Cristo das celebrações dos vários momentos da Semana Santa a paixão de Cristo como nós ouvimos a narração foi realmente algo muito duro Jesus que foi traído por um dos seus apóstolos abandonado pelos demais salvo um que permaneceu junto da cruz Jesus que foi preso foi julgado injustamente com argumentos que não tinham fundamento precisaram achar testemunhas falsas Jesus que foi condenado a morte por um governante corrupto fraco que sabia que Jesus era inocente mas se deixou pressionar por aqueles que queriam a morte de Jesus Pilatos fez o politicamente correto para aquele momento mas foi muito feio um ato de corrupção histórica que ficará lembrado até o fim dos tempos a paixão de Jesus Cristo teve de tudo que continua acontecendo também com nossos irmãos acusação iníqua injúria desrespeito injustiça fatos de corrupção tortura condenação a morte desprezo tudo que se possa imaginar e finalmente a morte humilhante na cruz que era a morte reservada para os malfeitores piores porém Jesus era inocente e Jesus além disso era o filho de Deus feito homem portanto revestindo-se da nossa humanidade porém ele era o filho de Deus e por isso a sua paixão os seus sofrimentos não foram em vão como ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías ele aceitou carregar sobre si os nossos pecados os pecados da humanidade e por todos nós sofreu e pediu perdão a Deus a misericórdia para nós a paixão de Cristo que vivemos mais uma vez e que acompanhamos nos pede que nós tomemos a nossa posição em qual personagem nós estamos com qual personagem da paixão nós nos identificamos claro somos todos convidados a nos identificar com as pessoas que permaneceram com Jesus que foram fiéis a ele até o fim e que depois continuaram depois da sua paixão reconhecendo também as suas falhas os seus pecados as suas infidelidades mas voltaram a ele de todo o coração e ele os encarregou portanto de anunciarem o seu evangelho de que lado estamos e em qual personagem nós nos reconhecemos por isso a paixão de Cristo nos pede que também hoje nós evitemos toda forma de traição infidelidade a Deus evitemos toda forma de corrupção deixar nos corromper em nossa consciência de maledicência de acusação iníqua injusta de toda calúnia tiveram que inventar umas fake news na paixão para pedir a morte de Jesus quantos fake news circulam hoje circulam hoje matando tantos irmãos moralmente fazendo tanto mal também hoje nós somos convidados a carregar a cruz junto com Jesus como fez José como fez aquele homem que foi chamado a carregar a cruz com Jesus todos nós somos convidados a permanecer sim firmes com Jesus apesar das injúrias apesar do desprezo todos nós somos convidados a honrar Jesus em sua paixão vivendo a paixão de Cristo em nossa própria vida todos nós somos convidados a permanecer firmes com ele e depois a nos renovarmos na sua ressurreição para com ele vivermos vida nova e ao mesmo tempo renovarmos a sociedade a cidade ao nosso redor a paixão de Jesus nos ensina a não fazermos vítimas de violência a ninguém de não fazermos vítima a violência da violência a ninguém de não sermos promotores da violência Jesus foi grande vítima da violência que começou com palavras acusações injúrias a violência contra Jesus começou com mentiras traições todos nós somos convidados na linha daquilo que apregoou a campanha da fraternidade deste ano a socorrer as vítimas da violência e ajudar a que a nossa cultura a nossa sociedade no seu conjunto supere isso que é uma verdadeira doença é uma epidemia que está no meio de nós a epidemia da violência que acaba causando tanta dor tantas vítimas causando tanto sofrimento que a paixão de Jesus nos ensina e nos convide a estarmos do lado dele renovando nossos propósitos de fidelidade de vida cristã assim como nós queremos fazê-lo no final da celebração da semana santa na vigília pascal que Deus nos acompanhe portanto durante toda essa semana na vivência dos ritos das cerimônias da semana santa e seja para todos nós ocasião de renovarmos a nossa união a Deus nossa fidelidade a Deus e a Cristo a nossa união com a igreja de Cristo assim seja professemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu suponso Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém irmãos e irmãs contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém e em sua paixão rezemos pela salvação de todos especialmente das vítimas do ódio da violência e da injustiça pelo mistério de sua paixão salvai-nos Senhor Senhor Jesus servo do Pai dai a vossa igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança rezemos pelo mistério da sua paixão salvai-nos Senhor Senhor verdadeiro juiz enviai o vosso espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade rezemos pelo mistério da sua paixão salvai-nos Senhor Senhor Jesus restaurador da criação aceitai o nosso sacrifício carismal de conversão para promover uma cultura da paz e da não violência rezemos pelo mistério de sua paixão salvai-nos Senhor Senhor Jesus obediente até a morte tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida rezemos pelo mistério de sua paixão salvai-nos Senhor hoje também é o dia mundial dos jovens em Roma o Papa está reunido esteve esta manhã com muitos jovens na praça de São Pedro inclusive para preparar o sínodo sobre os jovens em outubro e também a jornada mundial da juventude em janeiro que vem no Panamá rezemos pelos jovens a fim de que os jovens que buscam a verdade o que é belo o que é bom o que é justo não se deixem levar por ódio violência por fanatismos mas permaneçam firmes alegres na verdade rezemos ao Senhor pelo mistério de sua paixão salvai-nos Senhor tudo isso nós nos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor Amém podem sentar neste domingo de Ramos a igreja no Brasil conclui a campanha da fraternidade que teve este ano um tema tão importante superação da violência fraternidade e superação da violência hoje é o dia de fazermos o gesto concreto de solidariedade de fraternidade com esse gesto nós queremos significar nossa penitência quaresmal nosso jejum nossa compreensão de que amar a Deus e amar ao próximo são inseparáveis com fruto desta doação da campanha da fraternidade são ajudadas muitas pessoas vítimas da violência e a promover iniciativas para superação da violência e para a promoção de uma cultura da não violência então convido a todos a fazerem um gesto generoso de apoio a campanha da fraternidade o que está vencida pelo Senhor da vida pelo Senhor da vida o Senhor do Senhor fez sua nossa dor como a morte está vencida pelo Senhor da vida pelo Senhor da vida já já não há triste sorte ao Cristo trouxe a morte o morte estás vencida pelo Senhor da vida pelo Senhor da vida pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Amo a humilhação Por ela a retenção Ó morte exasvencida Pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Amo filha de Senhor Tirada é a hora Orar irmãos e irmãs Para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Sejamos reconciliados convosco De modo que ajudados pela Vossa misericórdia Alcancemos pelo sacrifício do Vosso Filho O perdão que não merecemos por nossas obras Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores Santíssimo Quis ser condenado a morrer pelos criminosos Sua morte apagou nossos pecados E sua ressurreição nos trouxe vida nova Por ele os anjos cantam Vossa grandeza E os santos proclamam Vossa glória Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Deus o universo Céus e terra Trocando a Vossa glória Os santos proclamam Vossa glória Os santos proclamam Vossa glória Os santos proclamam Vossa glória Na verdade Vós sois santo A Deus do universo E tudo o que criastes Proclamam Vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o Vosso povo Para que Vos ofereçam em toda parte do nascer Ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificar e reunir o Vosso povo Por isso nós Vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que Vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a nossa morte E proclamamos a nossa ressurreição Vinde-se Senhor Jesus Celebrando agora o Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo o Papa Francisco O nosso Bispo Odilo Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Rezemos com amor e confiança Como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males ao Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Com o amor de Cristo Meus irmãos, saudai-vos com a paz de Cristo A paz esteja contigo 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 Uma feliz semana santa E que você continue Acompanhando os passos de Jesus Na sua paixão, morte e ressurreição Uma feliz semana santa para todos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Direto da Catedral da Sé em São Paulo Você assistiu a Santa Missa Presidida por Dom Odilo Pedro Scherer Arcebispo Metropolitano de São Paulo Oferecimento Ultrafarma.com Medicamento mais barato para todo o Brasil Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol Oferecimento Sidney Oliveira A maior linha de vitaminas e minerais Agora nas melhores farmácias de todo o Brasil Em tempos de crise econômica Muita gente me pergunta Como eu posso sair dessa situação? E eu fui pesquisar E descobri uma E então eu fiz várias isso aqui o Brasil está quase provisions